Eu nem me arrumei direito ainda, mas em casa eu pareço outra mulher. Só passei uma chapinha e um cabelo, né? E agora eu vou lá na Scania comprar a pecinha ali que me roubaram e ver lá como é que tá aí o alinhamento. Vocês vão ficar aí em casa, tá, meus amores? Abelhinho, olha aí. Isso aí adora, me adora essa cachorrinha. Já tá aí, capi de chegar faz cinco minutos e já quer sair de novo. Agora vai ficar. Vamos pegar o carro. Guardar as coisas. Aqui. Ai, meu Deus. Tô toda atrapalhada. E bora lá comprar a minha pecinha. Eu nem me arrumei direito ainda, mas em casa eu pareço outra mulher, né? Acabei de comprar, essa foi a pecinha aí, roubaram. É trinta e poucos reais. Aí eu aproveitei que eu tava lá na Scania e comprei uma palheta também, porque a minha palheta tá ruim. Então eu já comprei ali pra substituir uma palheta. E é isso, agora eu vou almoçar, porque eu não almocei ainda, né? Já é quase cinco horas da tarde, eu não almocei ainda. E terminar de lavar roupa pra depois, mais tarde, sair.